Mauro Bessone Nogueira, suspeito de matar o amigo com golpes de facão, foi encaminhado hoje à tarde para o CDP de Rio Preto. O caso aconteceu ontem no bairro Solo Sagrado. Aparecido Donizete da Silva, de 47 anos, foi encontrado na casa com cortes no rosto e no pulso. Segundo os vizinhos, Mauro estava na casa, sem roupas, e disse ter matado a vítima com um facão. Ele morava na casa sozinho. O vizinho chamou a polícia, que prendeu o suspeito em flagrante.